É hora de aprender outro tratamento natural aqui no quadro Remédios Simples para Problemas Comuns. Já vai pegando papel, caneta para anotar tudo sobre esse episódio que está rechado de informações sobre a prevenção e o controle do colesterol. Você tem interesse? Então acompanhe. Se você já fez exames de rotina e recebeu a notícia de que estava com colesterol elevado, esse episódio é para você. A partir de agora, a gente faz as pazes com a natureza para conhecer um tratamento natural para o colesterol. Mas antes disso, a gente recebe uma orientação muito importante do Dr. Luiz Fernando Sela. O colesterol é um tipo de gordura no sangue que está relacionado com o entupimento das artérias. Então quanto maior são os níveis de colesterol na circulação, maior é o risco que uma pessoa tem de ter uma doença do coração, como um infarto, por exemplo. Mas atenção! Antes de fazer qualquer tratamento, também é necessário fazer algumas mudanças. Os produtos de origem animal são importantes fontes de colesterol. Por exemplo, as carnes, os queijos, o leite, a manteiga e os ovos, todos esses alimentos têm uma quantidade de colesterol que é consumida e que aumenta os níveis de colesterol na circulação. Por isso que é importante aumentar o consumo de frutas, verduras, legumes, grãos e proteínas de origem vegetal e reduzir o consumo dos alimentos de origem animal. Agora que você já decidiu colocar tudo em prática, vem comigo! Estamos aqui na Casa Verde, essa loja de produtos naturais, onde a gente tira tantas dicas valiosas. E eu estou aqui agora com o Jonathan, que é nato-terapeuta e também proprietário dessa loja tão bonita. A gente vai falar sobre os itens que compõem um tratamento natural para o colesterol. Qual que é o nosso primeiro item aqui? Começando pela licetina de soja, como ela é cápsula oleosa, como a gente já havia dito, o ideal é junto com a refeição. Então, sempre consumir cápsulas oleosas junto com o alimento, que elas são lipossolúveis e são melhores digeridas com o alimento. Vai tomar duas cápsulas ao dia, podendo ser uma no almoço e uma na janta, ou simplesmente as duas de uma vez no almoço também, para quem tem aquela dificuldade de que acaba esquecendo, dificuldade com o horário e tal. A licetina de soja é um dos ingredientes lá do grãozinho da soja, que é muito usado pela indústria como um emulsificante. Os estudos mostram que ela é rica numa substância chamada colina, e que faz a redução dos níveis de colesterol. Então, a licetina de soja pode ser usada na alimentação, mas também ela é encontrada na forma de cápsulas em lojas de produtos naturais. E aí a gente vai para o ômega 3. Como usar o ômega 3? O ômega 3 vai ser exatamente igual a licetina, podendo ser usada em conjunto. Ah, pode tomar as duas de uma vez. Pode, isso. O que eu sugiro é tomar uma cápsula do licetina e uma cápsula do ômega no almoço e na janta. Você divide essa porção em duas vezes ao dia, tomando uma cápsula de cada uma, porque o ômega é exatamente igual a licetina, tomando duas cápsulas ao dia junto com o alimento também. O famoso ômega 3 é também importante para quem tem colesterol alto. Esse tipo de gordura, que nós chamamos de ácidos graxos poliinsaturados, estão relacionados a uma série de benefícios. Redução da pressão arterial, redução do colesterol, redução do risco de infartos e derrames, redução dos triglicerídeos. Então, realmente são muitos os benefícios. Aí a gente tem a berinjela. Como que a gente vai usar? Será que fazer uma lasanha de berinjela aí, para quem quer tratar do colesterol? Não resolve, né, Jô? Não é legal, na verdade. Eu acho que vai agir ao contrário, né? Como que a gente vai usar, então, a berinjela para tratar o colesterol? Aqui a gente tem dois formatos, né? A cápsula e o pó. A cápsula serão duas ao dia também. E o pó vai ser uma colher de sobremesa duas vezes ao dia. Então, ou a pessoa utiliza o pó ou utiliza a cápsula. Não tem necessidade de estar tomando os dois juntos. Se a pessoa optar por utilizar a cápsula, ela consegue usar junto com... Com certeza. Eu ia falar exatamente isso agora. Você poderia... Ah, eu quero um tratamento completo, quero usar o que tem de melhor. Pode mesclar os três itens aí, tomando uma cápsula de cada, almoço e jantar. Principalmente para quem tem a vida corrida, né? Sim, sim. Quer fazer tudo assim... Se é mais prático, a cápsula é o ideal. A berinjela também tem o poder de reduzir o colesterol. Ela tem substâncias químicas importantes na redução do colesterol. Tanto na forma in natura, você usar a berinjela nas receitas, mas também na forma de farinha. Então, em muitas lojas de produtos naturais, existem farinhas de berinjela que podem ser usadas no preparo de receitas, substituindo uma outra farinha ou também sendo usada para preparar um chá. A chia, como que a gente faz com a chia? Ela pode ser usada no iogurte, num suco, na salada. Ela é bem flexível, assim. As opções não faltam, né? Não faltam. Para a gente consumir a chia. Não faltam. Desculpa, não tem para não consumir. E o farelo de aveia? Onde que faz, Jorge? O farelo de aveia, eu prefiro passar com líquido. Então, suco de laranja, água, uma vitamina de frutas, uma colher de sopa também, duas vezes ao dia. Como a chia, pode ser utilizada também. E não altera o sabor também, né? Não, a aveia, ela altera bem pouco, né? A aveia, ela é um sabor bem neutro, então ela não vai alterar, não. Maravilha! Outra coisa importante para diminuir o colesterol é o consumo das fibras. Porque boa parte do colesterol que nós produzimos no nosso corpo é eliminado através das fezes. E as fibras, elas ajudam a varrer esse colesterol para fora. E aí nós temos várias opções. Uma delas é o farelo de aveia, que pode ser usado junto com o cereal ou na preparação de alguma receita. E também nós temos as sementes de chia e de linhaça, que além de conter fibras, elas também são ricas em ômega 3. O próximo é... A semente de linhaça. A semente de linhaça a gente sempre indica estar moendo, nunca estar usando o grão inteiro, porque nosso organismo não consegue quebrar esse grão e absorver os nutrientes. Então o procedimento é estar moendo. Como que eu faço para moer? O pessoal de casa quer moer a linhaça? Liquidificador. Liquidificador mesmo. Liquidificador, um processador, né? Moe no liquidificador, vai ficar moidinha, tampadinha, guardadinha. E você vai usar duas colheres de sopa por dia também dela já moída. Agora tem um detalhe importante. A semente de linhaça precisa ser consumida triturada e especialmente moída na hora do consumo. Porque se você comprá-la já moída, ou se você moer em casa e deixá-la lá um mês na sua prateleira, aquele ômega 3 que está dentro dela vai oxidar e perder as suas propriedades. Outra fonte de fibra importante é o psyllium. E essa fibra é encontrada amplamente nos supermercados e nas lojas de produtos naturais. Você vai ajudar já a preencher um pouco de espaço no seu estômago, diminuindo o seu apetite. E também vai ajudar a varrer o colesterol para fora através das fezes. O psyllium é uma fibra solúvel, né? Essa é indicada usar com líquido, né? Como toda fibra, vai misturar na água ou num suco. E vai ser uma colher de sobremesa duas vezes ao dia também. Maravilhosas as suas dicas, viu, Jonathan? Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Por enriquecer a gente com mais esse conhecimento. Olha aí, você que está passando por esse transtorno de ter o colesterol elevado, está precisando fazer um tratamento, anotou direitinho? Faz a sua lista aí e depois você conta para a gente quais foram os resultados. Eu aguardo você no nosso próximo episódio. Até lá! Que maravilha! Você viu aí quantas opções para ser mais saudável, para equilibrar esse colesterol. E olha, atividade física é super importante também. Você viu o Dr. Duiz falando aqui, né? Se você gostou desse episódio, você pode rever a hora que quiser. Está disponível no nosso YouTube. Mas semana que vem tem mais aqui, remédios simples para problemas comuns. Vamos ver o que será que a Namin vai trazer para a gente. Tenho certeza que vai ser útil também. Ó, a gente faz um rápido intervalo agora. Na volta tem essa torta de maçã que está imperdível. E eu prometo que o look dela é lindo assim, mas ela é simples de ser feita. Vale a pena você conferir o passo a passo, tá? É depois do intervalo, então a gente já volta. E aí E aí Obrigado.